Ilha Bela é um dos destinos litorâneos mais bonitos que já visitamos e neste vídeo iremos listar as 8 praias mais bonitas da região e também dar uma nota de 0 a 5 para o índice de borrachudos de cada praia pois caso você não saiba, Ilha Bela é muito conhecida pelos borrachudos então passa o seu Citro Ilha e bora conhecer as praias mais belas de Ilha Bela antes de começar já peço que deixe o seu like e se inscreva no canal pois iremos mostrar muitos destinos de praias por aqui com várias dicas excelentes para vocês as 8 praias mais belas de Ilha Bela 1. Praia do Viana a Praia do Viana é uma praia muito bonita, tranquila e sem ondas ideal para ficar com as crianças já que é uma praia pequena e assim fica fácil de vigiar a criançada além de não ser uma praia tão badalada o ponto negativo é que não possui grandes áreas de estacionamento e por isso é ideal chegar cedo para garantir a sua vaga a praia possui quiosque para alimentação e consideramos a praia nível 2 de borrachudos 2. Praia da Armação a Praia da Armação é uma praia de mar tranquilo e com algumas embarcações possui estrutura requintada para alimentação e é proibido a entrada de animais e efetuar acampamento a praia também possui uma rede de vôlei e uma igreja super charmosa a Praia da Armação é ideal para fazer caiaque e estandar paddle caso queira, é possível dar um pulo na Praia do Pinto que fica bem ao lado fique atento ao estacionar, pois não possui vagas para estacionamento e você ainda pode levar multa consideramos a praia nível 3 de borrachudos 3. Praia de Castelhanos A Praia de Castelhanos fica afastada do centro e seu acesso se dá via carros 4x4 ou passeios oferecidos na ilha, uma média de 100 reais por pessoa a praia é muito bonita e é possível subir no mirante do coração gratuitamente onde você vê o desenho do mar que parece um coração o mar é um pouco mais bravo do que as outras praias mencionadas mas ainda assim é possível tomar banho a praia é cheia de restaurantes bem legais e eles possuem chuveiros para se lavar do mar salgado na volta do passeio tem uma parada em um mirante bem bacana consideramos a praia nível 4 de borrachudos 4. Praia do Jabaquara a Praia do Jabaquara é uma praia bonita e de mar calmo com uma pequena parte com água doce é uma das praias mais longe de chegar e é possível chegar de carro comum o acesso à via é uma estrada de barro, porém é bem tranquilo a praia também possui infra de alimentação consideramos a Praia do Jabaquara nível 5 de borrachudos então se prepare não venha pra cá aqui é embaçado hein pior que tá cheio de mosquito dentro do carro 5. Praia do Julião A Praia do Julião é muito bonita e de mar com poucas ondas ideal para crianças porém fique atento às pedras que apesar de bonitas podem machucar existem áreas de sombras e possui quiosques para alimentação com preços um pouco mais salgados do que o comum em dias de mar calmo e com poucos turistas é possível ver peixinhos por lá muitos consideram a Praia do Julião como a favorita se for a sua também deixe aqui nos comentários a nossa preferida é a última consideramos a Praia nível 2 de borrachudos 6. Praia do Curral A Praia do Curral é bem populada e por estar perto do Hotel TPNY que é bem conhecido por lá tudo tende a ser um pouco mais caro o estacionamento sai por volta de 40 reais mas se chegar cedo é possível parar o carro na rua tem estrutura de alimentação e a faixa de areia um pouco curta consideramos a Praia nível 2 de borrachudos 7. Praia da Feiticeira A Praia da Feiticeira é uma das nossas preferidas tem estacionamento na rua e estacionamentos pagos é necessário caminhar um pouco para chegar até a praia o mar é um pouco mais bravo e não tem muita estrutura de alimentação porém é possível alugar cadeiras para consumação por volta de 10 reais o dia inteiro é lá que fica antiga a fazenda colonial São Matias de onde sai a lenda que traz o nome da praia consideramos a Praia da Feiticeira nível 1 de borrachudos 8. Praia das Pedras Miúdas A Praia das Pedras Miúdas é a nossa preferida de Ilha Bela é uma praia com curta faixa de areia localizada bem na frente da Ilha das Cabras que é um dos pontos mais visitados de Ilha Bela a Praia das Pedras Miúdas fica localizada bem ao lado sul de Ilha Bela o canal entre a praia e a ilha é de 200 metros e tem em média 12 metros de profundidade a área de estacionamento é bem curta então a dica é chegar cedo para garantir a sua vaga a Praia das Pedras Miúdas é uma ótima opção para quem deseja comer um bom petisco beira-mar ou estar em contato com a natureza é super comum alugar caiaque e fazer a travessia até a ilha ou até mesmo fazer mergulho com cilindro para ver a vida marinha do local consideramos a praia nível 1 de borrachudos caso queira conhecer outras praias que não mencionamos no vídeo como a Praia do Sino, a Praia do Veloso, Praia de São Pedro, entre outras vou deixar o nosso vídeo completo de Ilha Bela aqui na descrição então pessoal, deixamos a sua praia preferida de fora deixe aqui nos comentários espero que tenham gostado das nossas dicas e não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal esperamos todos vocês no próximo vídeo see you